Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, Vitão mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês, o segundo de hoje, hein? Hoje mais cedo postei pra vocês a Rolfo, o upgrade dela. Espero que vocês tenham gostado. Quem viu e quem não viu, se quiser dar uma olhada, vai lá que o vídeo tá bem legal. Postei hoje às 14 horas pra vocês e mais tarde tem outro vídeo, hein? Já tô metendo dança aqui, anunciando pra vocês ficarem ligados. Vê se você tá inscrito aqui no canal pra você não perder as notificações dos vídeos do Mano Vitão. Vai ter um episódio do nosso Rumo à Glória mais tarde que tá bem legal também. Morgan Foot Birthday chegou com uma cartinha espetacular. Vamos lá, alta média 5 barra 5. Sua melhor perna é a canhotinha brava, hein? Hum, nossa como é brava. E eu vou falar pra vocês. Como me fez sofrer essa Morgan no começo do jogo. É inacreditável o tanto que essa carta brocou na gente. Não só a carta ouro, mas também a carta de DME que ela tinha. E também uma outra carta Coringas que ela recebeu também e foi sensacional. Eu não testei nenhuma dessas cartas. Na verdade eu testei só a ouro muito tempo depois pra fazer alguns objetivos. Pra pegar cartinhas da MLS, feminina. Enfim, eu utilizei só no Squad Battles. Um negocinho aí, outro ali online. Mas nada demais. E ela já tava meio que ultrapassada. Agora ela chegou 5 barra 5 aqui. E é como se tivesse só 5 barra 4 ainda. Porque eu não sou muito skiller. Eu vou tentar fazer uma coisa ou outra ali pra sair no vídeo. Mas normalmente eu não driblo muito. A Morgan joga de atacante ESA. O pace dela é muito bravo. Um bom pace de 90. Posicionamento de ataque, 94. Finalização, 98. Força de chute, 94. Meu Deus, rapaziada. Que carta é essa da Morgan, família? Cabeceio de 91. Impulsão, 97. Fôlego, 94. Vocês podem ver que eu coloquei nela uma cartinha de entrosamento diferente. Normalmente não se usa muito essa cartinha. Você vê, é sempre rubugado, né? Sempre caçador, falcão, sombra. E eu coloquei esse estilo de entrosamento nela. Porque eu vi que o pace dela já era muito bom. A finalização já é muito boa. O que que tá faltando pra ela ali? Um pouco de condução e passe. Porque também o físico dela já é impecável. Ela tem impulsão muito boa. Força e fôlego. Com falcão nela. E ajudar só no chute de longe. Mas como ela vai ser central pro nosso time. Inclusive, ela colocou o Benza no banco por alguns minutinhos. Por alguns jogos. Ou até a gente resolver a química do nosso time. Pra saber quem é que vai jogar. Inclusive, ela lembra muito o Benza, viu, rapaziada? A diferença é que o Benza tem uma técnica mais apurada na criação da jogada. Ele cria jogada melhor. Passa melhor. Tanto que ela só tem o tic-tac aqui, que é muito legal. Só o tic-tac, né, mano, Vitor? Só a tua playstyle favorita, né, meu querido? E a Morgan, ela tem uma coisa que o Benza não tem. Que eu falei pra vocês que poderia deixar a carta dele perfeita. Ele tem o chute colocado com o playstyle plus. E tem o domínio com o playstyle normal. E a outra playstyle plus dele é o disputa aérea. Eu não uso muito essa playstyle. Eu não costumo ficar cruzando e explorando tanto, assim. Eu cruzo quando a jogada tá muito desenhada. Por mais que eu goste de variar muitas jogadas. Pra eu fazer jogadas, assim, de cruzamento, normalmente é pro cara dominar, botar no chão, bater. Assim, eu nunca cruzo assim pro cara vir cabecear. E uma coisa que tá acontecendo aqui no nosso clube, nesse exato momento, rapaziada, é que as coisas tá ficando feia pro BAP. Porque a disputa de posição no nosso ataque tá extremamente acirrada. E a Morgan, ela chega pra fazer a função de central agora, no nosso time. Porque eu tô fazendo o review de um outro jogador que vai fazer a ponta. Mas quando eu terminar o review dessa rapaziada toda. E eu tô gravando também conjunto a Rolf, que vocês viram mais cedo. E esse outro jogador que vai ser um pouco mais pra frente. A Morgan pode deslocar na 4-3-2-1 pro lado de campo. O Benza vai voltar pro centro. E o Benza vai fazer essa jogada aí com o Messi, Morgan. E vai ficar meio difícil pro BAP. Porque o BAP, ele não é 5-5. Ele tem 5 defintas, eu não sou muito skiller, eu utilizo mais a pela ruim. E eu tenho quase certeza que eu vou gostar mais da Morgan do que dele. Por mais que ela tenha um passe pior do que o dele. Ela tem um passe curto de 96, que pode ajudar a gente ali. Tem uma força legal e uma finalização impecável. Sem falar que ela tem também, além do domínio, o chute colocado. Que o BAP não tem. O BAP só tem trecho de correria, pra mim quem corre a bola. Tem Trivela também, um pão sem asa. Então ela é extremamente espetacular. Meu Deus rapazada, eu tô aqui doido pra colocar ela pra campo. Pra gente ver como que ela vai se sair. E muita gente me pediu o review da Morgan. Então eu tô trazendo aqui pra vocês. Vamos lá, vamos meter dança. Bora pros games. Vamos pro Division Rivals. Primeira divisão. Temos que garantir as nossas vitórias. Pra poder pegar a melhor premiação. Então o pau vai quebrar. Se ela jogar bem, é porque ela é top mesmo, viu? Porque ambiente hostil, igual o Division Rivals, não tem não. Ainda mais agora que melhorou as premiações. A rapaziada tá maluca. Trai hardando tudo. Pra tentar subir pra Elite e pegar a melhor premiação. Eu só quero pegar minhas 7 vitórias. Não vou nem pensar em tentar subir pra Elite agora. Então bora lá. Partiu. Mas antes eu queria pedir pra você deixar o seu like. Dar aquela força, aquela moral pro mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal. Essa é a gente crescer. Se inscreve se tornou pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack up, play review. Dentre muitos dos conteúdos sobre eSports FC. Na verdade hoje é 3, como eu falei pra vocês. Mas Tati tem um episódio do nosso Rumo à Glória. E é isso. Já trocou muita ideia? Solta a intro. E bora pros games. Ai, poderia ter batido no canto do goleiro. Então toma. Vamos lá. 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 Boa bola, Morgan. Boa bola, Morgan. Boa bola, Morgan. Boa bola, Morgan. E depois de não sei quantos jogos, finalizamos aqui o review de Morgan. Como assim, mano, Vitão? Tá escrito 17 aí, rapaz. É só ler, tá cego? Bota um óculos aí. Não, rapaz. Olha, calma. É porque vocês não estão entendendo. Vocês não deixam falar. Vocês ficam me interrompendo. Peraí, peraí. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu precisava ir em busca das 7 vitórias do Rivals pra gente pegar a melhor premiação. E nessa busca, infelizmente, a gente tomou vários DCs. Conseguimos pegar as vitórias que precisava, tomando muitos DCs. E depois eu fui jogar novamente pra concluir o review, fazer mais jogos e tomei mais DCs. Eu acho que no total foram 5 ou 6 DCs. Talvez ela esteja com 10, 11 jogos. Sem falar que, durante os jogos, ela participou, fez gol, deu assistência na maioria deles. Ou seja, esses números poderiam ser muito, muito melhores. Ela está com 18 participações em gol. Por mais que ela esteja positiva, poderia ser muito melhor. Porque a quantidade de jogos que caiu, onde ela deixou a sua contribuição de gol e assistência, foram vários. E eu confesso pra vocês que eu estou até preocupado com o que vai acontecer amanhã na WL. E eu estou achando estranha essa situação desde ontem. Ontem eu estava fazendo alguns objetivos no Squad Battles e estava caindo. Muitas vezes caiu na tela final. Na hora que eu apertava pra avançar, pra poder sair da partida, depois que tinha acabado mesmo, dava DC. Pra eu poder fazer aquele objetivo de jogos diários, eu tive que fazer 3 vezes o último jogo. Pra eu poder conseguir pegar os objetivos, porque não estava dando, estava caindo demais. E eu estava com isso na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, quando eu for jogar o Rivals mais tarde, vai dar ruim. Então a Morgan, durante esses jogos do Rivals aí, ela teve muitas participações. Jogou excelentemente bem. Se posiciona muito bem. Broca gol. Passa bem demais. Não é aquele passe, ô, meu Deus, tipo o Benzema. Não. Ela tem algumas características parecidas com a dele, mas o passe não é. O passe é, digamos que é 20% do que o Benzema passa. Triângulo e tudo mais. O xizinho dela ali é legal, principalmente quando você usa o tic-tac. Ajuda demais. Inclusive, eu estava até já pensando em matutando pro futuro aqui. Ela, Benzema e Messi vão ser 3 jogadores no ataque com o tic-tac. Então, pode ser interessante. Eu só não sei como linkar ela, porque eu trouxe a Labonta, da liga dela e também do país, pra poder linkar e fazer o review. Ela é boa jogadora? É, mas quando chegar na WL, infelizmente o sarrafo aumenta e não tem como jogar. No Rivals a gente brinca, dá aquela moral, mas quando a gente bota na WL, tem que ser o time mais forte. Eu não sei como eu posso fazer pra poder linkar a Morgan. Acredito que a melhor possibilidade seria trazendo a RAM pro time. Mas a RAM custa quanto? 300 milhões. É muito caro. Inclusive, eu fui conferir esses dias, ela estava 4 milhões, se eu não me engano, e a gente não tem esse valor. Ainda mais depois de ter comprado o Benzema. E faltaria também posições do nosso ataque, porque só são 3. Eu jogo na 4, 3, 2, 1. E ficariam 4 atacantes, porque o Messi não sai de jeito nenhum. O Benzema, agora, muito menos. Teria que mudar a nossa formação, jogar numa 4, 2, 3, 1. Jogar numa 4, 2, 2, 2, 4, 4, 2. Dar uma mudada ali no meu estilo de jogo, mas não é algo que eu gostaria. Principalmente nesse momento. Agora que a gente perdeu uma quantidade absurda de coins, eu preciso me reerguer. E pra isso eu tenho que ir com força máxima. Então não tem como. E vamos ver o que eu vou fazer. Talvez eu vou trazer aquela lateral lá, que estava nos objetivos também, a picker. Posso colocar ela pra jogar e quando passar do primeiro pro segundo tempo, eu posso colocar o Davis. Ou então, com a quantidade de icons que a gente tem no nosso clube, a gente pode tentar colocar vários ali. E colocar o técnico do país dela, ou da liga dela, pra ver se a gente consegue linkar. Eu não sei, não testei isso, eu vou testar isso depois. E eu tô falando tudo isso aqui pra vocês, porque realmente é um trabalho que eu gostaria de fazer. Pra poder ter ela no nosso time. Realmente foi algo muito legal. Adorei mesmo jogar com a Morgan. Que carta espetacular. Que jogadora excelente. Broca muito gol. Ela é quase igual o Benza, viu rapaziada. Eu acho que ela só não fez tanto gol quanto o Benza. Não é nem só pela questão dos DCs. Ela não fez tantos gols como o Benza, porque a gente jogou o Rivals, onde o nível é muito mais alto. A gente pega vários jogadores do nosso nível. Então, consequentemente, os jogos vão ser difíceis. Vão sair menos gols. E você vai ganhar menos partidas. Vai empatar e tudo mais. Você joga os truncados. E ela jogou com o time pior. O meio-meio campo tava pior. O atacante do lado dela tava pior. O Messi era bom. Mas o outro era horroroso. Que não dava passo pra ela. Ela estava numa situação não tão boa. Já o Benzema, não. O Benzema tava boladão. O Benzema veio com força total. Ele tava ali daquele jeitão. E sem falar também que eu tava à vontade. Eu tava feliz. Eu tava cobrindo os olhos. Porque eu amo o Benzema. Ele é um dos meus jogadores favoritos na vida real. Então, eu já tava com aquela pegada. E quando eu fui jogar com a Morgan. Eu já tava com essa parada do Rivals e tudo. E alguns jogos, tava meio que desanimado também. Porque eu tava com essa parada de pô... Tá caindo o jogo. Eu não tô conseguindo gravar o conteúdo pros meus inscritos e tal. Não tô conseguindo fazer o meu vídeo aqui. Infelizmente, o jogo não tá deixando eu trabalhar. Então, eu fiquei meio chateado ali. Aí, continuei tentando. Fui tentando. Fui tentando, insistindo. E consegui. Eu acho que o vídeo deve ter ficado legal. Acho que deu pra ver aí que ela é uma excelente jogadora. Se eu não gostasse tanto do Benzema, eu venderia ele e ficaria só com ela. Mas, existe a possibilidade deles jogarem juntos. Tanto que eu fiz vários jogos assim. Eu tirava o atacante que tava jogando com ela pela direita. Colocava ela pra direitinha. Já que ela tem a canhotinha e o chute colocado pra poder cortar pra dentro e bater. Deixava o Benza. E eles fizeram uma dupla muito legal. Ela deu assistência pro Benza. O Benza deu assistência pra ela. E deu pra meter dança legal ali. Quando eu coloquei na 4-2-3-1, eu botei ela de meio. O Benzema de central. O Messi botei ele pra esquerda. E coloquei a Kebler pela direita. Alguns jogos eu coloquei o Bruno. Alguns jogos eu testei. A Rolfo jogando de ponta também. Porque, como eu falei pra vocês, eu tava fazendo o review da Morgan também junto com a Rolfo. Deu pra ter uma pegada legal. Um ataque maneiro. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Por mais que tenha acontecido muitas coisas. DCs, o time não tão bom. Division Rivals, onde o Fichora e a mãe não vê. Um ambiente hostil. Deu certo no fim das contas. E a Morgan se mostrou ser uma jogadora sensacional. E eu quero muito levar ela pra WL. Então, rapazes, esses números aí de jogos podem ignorar. Foram menos jogos. Tomamos muitos DCs. E ela fez muito mais gols e muito mais assistência. Matadora demais. Pra você que usa o 5D Fintas, melhor ainda. Que ela ganhou esse adicional. Ela era só 5D perna ruim e 4D Fintas. Como o Manuvitão não é muito skiller. Infelizmente, esse atributo não fez tanta diferença em game ali. Por mais que eu tivesse tentado em alguns momentos. Nada saiu no vídeo. Porque muitas das vezes eu me atrapalho fazendo algumas coisas. Engato uns dribles um atrás do outro ali que não é necessário. Eu faço pra me amostrar. Mas no fim das contas, quase nunca vai pro vídeo. Porque eu não sou tão habituado a fazer esse estilo de gameplay. Então, rapaziada Morgan. Na minha opinião, é muito melhor do que o Mbappé. Ela chegou avassaladora. O passe dela, muito melhor. Mas eu tô pensando em trocar esse estilo de entrosamento. Acho que eu vou colocar um Falcão nela pra ajudar nesse chute de longe. Pra ver se fica mais bugado o chute colocado dela de fora da área. Principalmente jogando ali de ponta. Quando ela vai pra ponta, ela não precisa ficar utilizando tanto do passe dela. É mais jogando de central. Aí se eu botar o Benzema de central, essa função de dar o tapa pros prontas fica pra ele. E ela vai ter o trabalho de receber essa bola pra depois ela trabalhar, fazer a finalização. Ou chegar lá na frente e fazer as jogadas. Ela tem o tic tac, que eu gosto bastante, como eu falei pra vocês. Corre muito bem. Tem o foguetão. Completassa. E eu só tenho elogios pra Morgan. Vamos finalizar por aqui. Senão eu vou ficar elogiando ela até amanhã. Porque ela é realmente uma excelente jogadora. E vale cada centavo. E mais um review vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal. E se a gente crescer, se inscreve se torna pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal. Pra você curtir. Tática personalizada. PEC Open. Play Review. Dentre muitos outros conteúdos sobre a Spots FC. E é isso. Estamos gentil demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência. Pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui. E hoje tem mais um vídeo, hein. Tem episódio do nosso Rumo à Glória mais tarde. E hoje tem vídeo.